Qual é a opinião do senhor a respeito do árbitro de vídeo? O senhor entende que é necessário colocar... Eu acho importante, mas eu sei que muitos presidentes de clube também não querem, pelo que eu entendi aí. É custo, né? Tudo que é custo é difícil. Eu acho importante, agora, que nem... Ontem não teve o árbitro de vídeo e foi usado que nem o árbitro de vídeo, que reclamaram, fizeram, foram perguntar, demorou pra voltar atrás, sabe? Ele apisopitou o pênalti, se ele tá errado, tá certo. Como eu sou pênalti, não vai ser pênalti, demorou, demorou um pouco a mais. Ficou aquela situação toda, aí agora vocês têm as câmaras que mostram o que aconteceu, aí começa a vir, aí agora nós temos que investigar, nós temos que tomar conta e mostrar que não pode acontecer mais isso, sabe? No final do campeonato, ficou uma situação muito ruim, uma festa que ficou, ela pode ser muito mais bonita, que é um belo campeonato paulista. Pra mim, é um dos melhores campeonatos, o melhor futebol do São Paulo, desculpa falar. O futebol do São Paulo é muito...